Bom dia galera do Youtube, amigos que tem seguido o canal SR Rosa do Deserto eu vim aqui no viveiro, olha as maravilhas de Rosa do Deserto, floração novas e bonita é isso ai galera, compartilha vídeo, curte nossos vídeos para você receber mais e mais vídeos novos sobre Rosa do Deserto